O meu nome é Maria Madalena Farias, sou de Porto Alegre e vou cantar o hino da Aline Barros, Ressuscita-me. Eu preciso de um milagre, transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia, tô tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz, quando aquela pedra removeu, depois de quatro dias ele reviveu. Vence e não vá outro que possa fazer, aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome. Muda minha história, ressuscita os meus sonhos. Transforma minha vida, me faz um milagre. Me volta nessa hora, me chama para fora. Ressuscita-me. 61? Gostei, mas eu podia ganhar mais. Maurício, gravata aí. Zé Neto Cristiano, notificação preferida. Já doeu, mas hoje não dói mais. Tanto fiz, que jora, tanto faz. O nosso amor calejou, apanhou, apanhou, que cansou. Na minha cama cê fez muita falta, mas o meu coração te expulsou. Não tem mais eu e você, tá fácil de entender. Você me insinuou, Floyd, como aprender a te esquecer. Foi, mas não é mais. Minha notificação preferida. E foi, mas não é mais. A número um na minha vida. 65? Eu gostei da minha nota. Eu nunca cantei em karaokê. Primeira vez. Meu nome é Pamela Machado, eu sou de Cachoeirinha. Sou dançarina também no coletivo Underground Queen. E eu vou cantar a música Tá Vendo Aquela Lua, do Exalta Samba. Te filmando, eu tava quieto no meu canto. Cabelo bem cortado, perfume exalando. Daquele jeito que eu sei que você gosta. Mas eu te dei um papo e você nem deu resposta, não. Tudo bem, um dia vai e o outro vem. Você deve estar pensando em outro alguém. Mas se eles te merecessem, não estaria aqui. Não, não, não. Ou talvez você não queira se envolver. Magoada, tá com medo de sofrer. Se me der uma chance, não vai se arrepender. Não, 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 não. Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Se você me pedir, eu vou buscar só pra te dar. Se bem que o brilho dela não se compara ao seu. Deixa eu te dar um beijo, vou mostrar o tempo que perdeu. Que coisa boa, eu já sabia. Enquanto eu me arrumava, algo me dizia. Você vai encontrar alguém que vai mudar. A sua vida inteira é da noite pro dia. E você chegou atrasadinha, mas tava linda. Vai na fé, aposta nela que ela é uma boa menina. Vamos pular, a parte que eu peço, aquele vinho do bom. A taça não merece, tira seu batom. Deixa comigo que pra isso eu tenho dom. Vamos pular, a parte que eu peço, aquele vinho do bom. A taça não merece, tira seu batom. Deixa comigo que pra isso eu tenho dom. E daí que é nosso primeiro encontro. Hoje eu te vejo e encontro.